Eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha Eu saí dos olhos d'água, fui até a laguinha Agora colega, veja como carregado eu vinha Trazia minha nega e também minha filhinha Trazia o meu tatu-bola, filho do tatu-bolinha Trazia o meu facão com todo o aço que tinha Vinte couros de boi manso só no bocal da parinha Trazia uma capoeira com quatrocentas carinha Vinte sacos de feijão e trinta sacos de farinha Mas a sorte desandou quando eu cheguei a laguinha Bixiga deu na nega, catapora na filhinha Morreu meu tatu-bola, filho do tatu-bolinha Roubaram meu facão com todo o aço que tinha Vinte couros de boi manso só no bocal da parinha Morreu minha capoeira das quatrocentas galinha Orgulho deu no tatu-bolinha E deu morro na farinha E deu morro na filhinha 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 E deu morro na filhinha